A dor é a mesma em cada mortal O medo da morte no dia final Como há de ser o dia do adeus Na vida de quem não vive com Deus Viva com Deus agora e aqui Adorei que não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo e viva com Deus Contemple a cruz e faça o que eu fiz Aceite a Jesus e seja feliz A morte não tem os domínios seus Na vida de quem já vive com Deus Viva com Deus agora e aqui E não tenha medo de um dia partir Por isso eu insisto nos conselhos meus Aceite a Cristo e viva com Deus A morte morreu no lenho da cruz E quem a venceu foi Cristo Jesus Com mãos estendidas Cheias de poder Jesus da vida A todo que crê Viva com Deus E quem a venceu foi Cristo e viva com Deus Viva com Deus, viva com Deus, viva com Deus. A natureza que Deus criou, um infinito pleno de amor, São obras singelas da grandeza de Deus, veja a linda primavera que deu aos filhos seus. Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu ao morrer por nós um dia. Meu Jesus, Filho de Deus. Astros celestes, sóis a brilhar, seres terrestres a dominar. Vidas que nascem a esperar a hora sublime de Cristo regressar. Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu ao morrer por nós um dia. Meu Jesus, Filho de Deus. Mas a maior das maravilhas foi a salvação que deu ao morrer por nós um dia. Meu Jesus, Filho de Deus. Se tiveres fé do tamanho de um grão, falarás aos montes e eles se transportarão. Se tiveres fé, se em Cristo firme estás, muito embora morras, pela fé tu viverás. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Se tiveres fé, se tiveres fé na promessa que é fiel. No mesmo momento, Deus te ouvirá do céu. Se tiveres fé, se tiveres fé, a Escritura assim nos diz. Sempre e eternamente com Jesus serás feliz. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Pois tudo é possível ao que crer. Se tiveres fé, se tiveres fé, se tiveres fé, se tiveres fé. Eu quero a paz de uma criança brincando. Eu quero a paz de um rio a correr. Eu quero, Senhor, assim viver. Eu quero ver as pessoas se amando. Eu quero ver o amor dominando. Eu quero ver os homens felizes. Cantando, sorrindo, sem crises. Não é difícil ser assim. Todo começo tem um fim. Felicidade é maior. Quando existe o amor, a compreensão. Mais felizes seremos. Se nos unir a paz com o amor teremos. Eu quero ser uma simples criatura. Eu quero ser a verdade sem mistura. Eu quero ser como Deus assim quiser. Correto, vivendo pela fé. Eu quero ter a perfeição de um fiel. Eu quero ter uma morada lá no céu. Eu quero ter o meu coração sincero. Senhor, eis tudo quanto quero. Não é difícil ser assim. Todo começo tem um fim. Felicidade é maior. Quando existe o amor, a compreensão. Mais felizes seremos. Se nos unir a paz com o amor teremos. Mais felizes seremos. Se nos unir a paz com o amor teremos. Do que preciso para viver? Do que preciso para viver? Para ser feliz. Para ser feliz. Sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais adeus. Quem? Eu preciso buscar mais adeus. Para ser uma benção que se prolongue em os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus Adeus riquezas do mundo, adeus Prêmios efêmeros, bem longe vão Prefiro a comunhão, santa do céu Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser uma bênção e se prolonguem os dias meus Eu preciso buscar mais a Deus Deus Eu fui morto, mas revivi Era perdido, mas me encontrei Não por mim mesmo, e sim pelo amor Das mãos de Cristo Quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou Cristo renova os dias meus Eis uma prova do amor de Deus Entrega a Deus Entrega a Cristo Todo temor Jesus salvou-me Quando Ele me tocou Quando Jesus me tocou Todo temor A minha vida mudou Quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou Quando Jesus me tocou Todo temor Deus me tocou Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Eu creio Amém Cristo vive Cristo vive Oh eu creio Amém 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 Amém. 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 O meu corpo inteiro o sente assim. Eu sinto no tempo, no céu, na amplidão. Nas coisas que eu toco ou no olhar do meu irmão. Eu sinto no ar a presença do amor. E o intenso fulgor dos céus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a existência de Deus. Eu sinto no ar a presença da cruz. De onde procede o amor de Jesus. E enquanto durar a graça do Pai. Cobrir toda a terra. Este amor ainda vai. Eu sinto no ar a presença do amor. E o intenso fulgor dos céus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a existência de Deus. Sinto a existência de Deus. De Deus. 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 Eu não sei o que virá, o que acontecerá, aos meus sonhos tão diversos, amanhã o meu ser se alegrará, ou tristonho ficará. O amanhã eu não sei, qual será o futuro pra você, se não se arrepender dessas coisas tão erróneas. Qual será, nesta vida, o seu fim, se continuar assim, venha logo pra Deus. Como será, ou amanhã, será feito de sofrer, ou delícias e prazer, qual será seu horizonte final. Como explicar, seu proceder, nossa vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então, fica sem brilho. Volte logo pra Deus, deixa este mundo mal, venha ser como eu, volte logo pra Deus. Volte logo pra Deus. Deixa este mundo mal, venha ser como eu, volte logo pra Deus. Olha, você precisa de um Deus Eu tenho um Deus, eu tenho um para lidar, porque você não vem e aceita. Olha, olha, teu coração está ferido, a tua alma abatida, mesmo assim ele quer te salvar. Olha, as suas mãos bem estendidas, estão querendo dar-te ajuda, porque você é triste assim. Olha, não vê que ele está querendo, levar-te pra lugar seguro, onde não haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo, levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eternal. Olha, não vê que ele está querendo, levar-te pra lugar de gozo, onde eu tenho que ir. Olha, as suas mãos bem estendidas Estão querendo dar-te ajuda Porque você é triste assim Olha, não vê que ele está querendo Levar-te pra lugar seguro Onde não haverá mais lutas Olha, não vê que ele está querendo Levar-te pra lugar de gozo Onde o descanso é eterno Onde o descanso é eterno Onde o descanso é eterno Quando penso na cruz Eternas palavras Tesouro sem par Que nas horas de angústia Vem me consolar Vinde a mim Cansados e tristes Sou pastor Humilde e manso E domai Sobre vós O meu jugo E encontrarei Paz e descanso Paz e descanso De amor De amor De amor As palavras de amor Que Jesus Que Jesus Deixou para sempre Pregadas na cruz Eternas palavras Riquezas 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 sem fim Que agora Jesus Pronuncia pra mim Vinde a mim Cansados e tristes Sou pastor Humilde e manso E domai Sobre vós O meu jugo E encontrarei Paz e descanso Amém. Se quiseres já gozar completa paz Se quiseres já sentir na alma a luz Saia do caminho em que agora estás Fuja das trevas, vem correndo pra Jesus Não caminha a esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega a tua cruz Tua dor secreta, Deus conhece bem E em teu socorro logo, logo vem Na santa promessa, ponha os olhos teus E bem depressa, vem refugiar-te em Deus Não caminha a esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega a tua cruz Não caminha a esmo, siga com Jesus Negue-te a ti mesmo e carrega a tua cruz Música